Muitas flores foram levadas até o túmulo de Frei Policarpo na Matriz São Pedro Apóstolo. Sua morte foi no dia 4 de outubro de 2020 e o sepultamento no dia 5, como manda a tradição franciscana, pois São Francisco morreu no dia 3 de outubro de 1226, mas seu dia como santo é o dia 4, dia do sepultamento. Assim também será com Frei Policarpo. Sabemos que nesse dia 4 é o dia que celebramos São Francisco de Assis, nosso padroeiro, seráfico pai São Francisco, lembramos também que Frei Policarpo morreu no dia 4, mas também foi enterrado no dia 5. Como nós preparamos uma semana toda franciscana, achamos por bem cada dia celebrarmos bem cada momento importante na vida de São Francisco. Nós queremos, de modo bem especial, fazer uma celebração bem bonita para o Frei Policarpo, porque ele merece esse tanto tempo de trabalho, de vivência aqui na cidade de Pato Branco e toda a região atendendo ao povo daqui. Com o tema Policarpo, homem de fé, a celebração das sete e meia da noite de hoje marca o segundo ano da morte do religioso. A cerimônia será especial com a colocação de uma imagem de Nossa Senhora da Conceição junto ao túmulo de Frei Policarpo.